Olá, você sabia que a partir de janeiro de 2018 nós teremos várias mudanças no Simples Nacional? Eu sou o Vanildo Veras do canal Datanil Empreender de Verdade e estou aqui gerando conteúdos para contribuir com empreendedores iguais a você. Preciso que você me ajude a alcançar mais empreendedores e você pode fazer isso de uma forma bem simples. Basta se inscrever aqui no canal caso ainda não esteja inscrito. Vou começar neste vídeo e focar neste vídeo com as mudanças das tabelas. É provável que você saiba que neste ano até o ano de 2017, até o final de 2017, o Simples Nacional conta com seis tabelas, seis tabelas. E a partir do ano de 2018 nós não teremos a sexta tabela, portanto teremos apenas cinco tabelas. E há uma mudança também, além da redução de seis tabelas para cinco tabelas, há uma mudança dentro da tabela. Na tabela atual, nas seis tabelas que nós temos ainda, em 2017, existem 20 faixas para encontrar as alíquotas que atribuísse ao cálculo do imposto no Simples Nacional. A partir de 2018, em vez de termos 20 faixas, nós teremos apenas seis faixas. Então nós teremos a redução de seis tabelas para cinco tabelas e a redução de 20 faixas de faturamento para apenas seis faixas de faturamento. É muito importante que você verifique em qual faixa de faturamento você está, pois eu vou gravar depois um vídeo explicando como você fará o cálculo dentro destas novas faixas de faturamento. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui que vai me ajudar a alcançar mais empreendedores. Eu te aguardo no próximo vídeo.